Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Moisés Real. Eu estou fazendo um serviço aqui, resolvi gravar para você, para dar uma dica aí, sabe? Você que está querendo abrir uma porta aí na sua casa, colocar uma janela. Aproveitando que eu vou fazer esse serviço aqui, para estar dando uma dica para você, de segurança, tá certo? Então é isso que eu quero dizer para você. Quando você for colocar uma janela na sua casa, ou uma porta, num lugar que você não programou, é importante você analisar a estrutura, a parte de cima que você fez, se ela suporta quando você abrir a sua parede, se não vai oferecer nenhum risco para a sua casa, né? Porque você não pode chegar em qualquer lugar, em qualquer canto da parede e abrir um buraco, porque corre o risco de danificar a sua casa, né? Porque com que você abre um buraco, um aparelho, e se a parte de cima que você viu, ela não tiver uma viga, né? um vingamento o suficiente para suportar o peso, ele corre o risco de colapsar e cair. Então, você, quando for fazer um trabalho como esse, é importante, se você não souber chamar uma pessoa que tenha conhecimento da parte de construção profissional, qualificado, porque não é de qualquer jeito, pessoal. Você vai chegar e está fazendo buraco na sua casa, tá certo? Então, eu aqui, eu vou abrir esse buraco aqui, já expliquei, a minha parede em cima, ela está reforçada, e eu sei que aqui eu não tenho nenhum risco. Por isso que eu resolvi gravar, eu vou fazer um trabalho, porque eu tenho, para dar essa dica para você, então acompanha o meu trabalho aí, se você gostar, se não é inscrito, se inscreve, e se é inscrito aí, compartilha, deixa o lado para estar nos ajudando. Então, eu vou abrir aqui essa parte, vou fazer a marcação. Essa minha forra aqui, essa porta, né, no caso aqui, a forra, ela é de 60 centímetros, a minha forra. Eu medir aqui essa peça, ela tem 64 centímetros. De fora a fora. Eu tenho 64 centímetros. Como eu vou colocar essa peça, essa forra de madeira, vou ter que abrir aqui um buraco para estar colocando ela, vou ter que abrir aqui um buraco em média de 70 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter um espaço de 6 centímetros. Talvez não seja necessário abrir aqui um 70 centímetros, até 68 centímetros, daria, né, para ir pensar demais. Mas, como eu vou, acabamento, então, mesmo que fique um pouco do lado, mas eu vou colocar assim, eu ajeito. É melhor eu ter espaço, porque eu ficar imprensado demais. Tá certo? Então, eu vou abrir aqui um espaço de uns 60 centímetros, para estar colocando esta forma de 64. Eu tenho uns 6 centímetros para trabalhar com ela, com a forma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar. Eu vou marcar aqui, para riscar direitinho, para mim saber onde é que eu vou cortar, para não estar fazendo um buraco exagerado. Pronto, já botou o filme, agora eu vou fazer um risco de cima e baixo. Pronto, já esquei um lado. Tá certo? Agora eu vou fazer o que é o que? Eu vou pedir aqui a largura da minha corra. Né? 60 e quase mais um espaço, para não colocar a massa, né? E vamos lá. Eu já marquei este lado, agora aqui é só pegar o que? Fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Eu cheguei aqui, ó. 60. Aí eu venho e risco aqui, ó. da mesma forma aqui em baixo. E agora eu faço o que? Eu pego a régua, troco no lugar, e vou cortar. Aqui eu já tenho a abertura da minha porta. Marcação. Aqui é só eu complementar mais para cima, para baixo. Eu venho aqui e boto aqui, ó. aqui é só quebrar. E assim eu vou cortar. O mesmo jeito deste lado. E aí eu vou cortar. 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 que o espaço da minha porta já está marcado. Agora é só quebrar com cuidado e para você para fazer esse serviço é importante você usar óculos de proteção. Vou usar óculos e também vou usar uma máscara. Música Pronto, o buraco aqui já abriu de um lado para o outro. Já passa de um lado para o outro. Você viu aí que não é fácil, né? Mas já abri aqui. Agora eu vou só arrumar essa parede. Para deixar no ponto, para estar colocando a minha flor e chumbaga. Certo? E o serviço é esse. Música